Vem ver, parentes dos mil e vinte e quatro na crítica, oferecimento Coca-Cola Brasil, unidos pelo mundo que queremos, Bemol, escolha com confiança, baixo é, Uninorte, há trinta anos sem comparação, tá no nova era, tá em casa, drogarias, bom preço, ligue, trinta noventa dois 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 dois, é festa de boi bumbá, e seu carro você vai arrumar na shopping dos pneus, Dodó Veículos, tradição que movimenta nosso povo, Infostor, o melhor mix em tecnologia, Shopping do Pé, o ritmo dos pés em Parintins, CAA, aqui você é o melhor, Desodorante Rosa Selvagem, tão grande quanto você, onde há vida, aprivida Notre Dame Intermédia, Amazonas Shopping, o shopping dos grandes eventos, Desodorante Rosa Selvagem, tão grande quanto você, onde há vida, aprivida, 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 apriv